Ainda no balanço, ao lado de Marina Miranda, virou um príncipe bem ao seu estilo. Trancou a bolinha aqui, hein? Trancou a bolinha aqui, não tira a bolinha daqui, porque... Em 1985, o meu humor do programa de João Soares ganhou o seu reforço. Olha, é de graça! É de graça! Se é de graça, eu morro! Segue o mundo esquerdo! A popularidade de Tião aumentou quando ele passou a integrar o evento dos trabalhos. Meu nome é Robert Henry Ford. O que é que foi, Tião? Não? Foram muitas gargalhadas com o Didi. O que é que tu tem que nós não temos? Pra ali, viu? É um dos quadros que viveu o rapaz do gombo em seu velho programa de rádio. O elevador não inventou uma coisa. Botava o Tião do lado do gombo, e quando o calor ia mal, ele batia o gombo. Sua carreira cinematográfica consta a mais de 11 quilos. Para ver, eu vou chegar lá. Vamos lá!